Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho trata do uso correto de máquinas e equipamentos. Ela é o principal instrumento de proteção da saúde física e mental dos trabalhadores brasileiros. Para ter uma ideia, 20% dos acidentes de trabalho estão relacionados ao uso de maquinários. No entanto, a implantação da norma vem sendo motivo de grandes discussões. E para debater esse assunto, a gente recebe no estúdio o assessor jurídico da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o advogado Carlos Kurtz e o engenheiro Vitor Crespi, especialista em segurança do trabalho. Sejam muito bem-vindos no nosso programa para debater esse assunto importante, que é a NR12. E só para contextualizar então um pouquinho, a NR existe desde 1978, mas em 2010, depois de um processo de reformulação, entrou em vigor a nova NR12. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que a semana representa para cada setor. Vou começar com o Vitor. Eu agradeço o convite e que é sempre muito importante a gente estar discutindo uma questão que é fundamental para os trabalhadores brasileiros. Eu gostaria de começar do começo. E o começo é a década de 70. Na década de 70, o Brasil chegou a registrar 1 milhão e 900 mil acidentes de trabalho por ano. Cerca de 18% da força de trabalho sofreu algum tipo de acidente, alguma sequela. Para enfrentar essa problemática, já que o Brasil via um período de desenvolvimento econômico, muito capital estrangeiro, queria se instalar no Brasil. Era a época do Brasil, o AME eu deixo, governar é construir estradas, transamazônico, por aí afora. E o Brasil tinha que dar uma resposta. A resposta veio com a portaria 3214 do Ministério do Trabalho em 78. Criou 28 normas regulamentadoras. No final da década de 90, começou também uma articulação, uma movimentação dos sindicatos de trabalhadores em relação a máquinas. Começou no estado de São Paulo em 1989, se eu não me engano, um acordo coletivo para prensas. Depois veio o acordo coletivo para panificadoras, para injetoras e tal. Foi essa mobilização toda que levou o Ministério do Trabalho a constituir uma norma em 2010. Houve todo um trabalho, toda uma luta nos anos 90, que culminou só em 2010 com uma reformação da norma. Nesse período também o Ministério passou a não mais fazer normas em gabinete. Quer dizer, ele começou a fazer de forma tripartite, quer dizer, governo, trabalhadores e empregadores. Então esse, para mim, foi um grande avanço e aí que surgiu a NR12 com as alterações que a gente espera que tragam benefícios para as empresas e para os trabalhadores. Bom, a NR12 exige critérios rígidos para capacitação de trabalhadores, operação e manutenção de máquinas, entre outros. Então eu pergunto por que para a empresa, para o setor empresarial, é difícil cumprir essa norma, Carlos? Bom, é um prazer estar aqui. Eu queria dizer que é uma preocupação central do empresário a proteção e a segurança do trabalhador. É, não só uma obrigação, mas é um objetivo do empresário buscar a redução ou a eliminação dos acidentes de trabalho. O que acontece é que nós temos que ter normas que sejam mais do que explicitem o que seja a proteção, mas que efetivamente cumpram essa condição e possibilitem ao empresário realmente o seu cumprimento. E no caso da NR12, nós temos uma norma que ainda representa uma grande dificuldade para a grande maioria dos empresários, especialmente no campo industrial, para o seu cumprimento. Para vocês terem uma ideia, a NR12 em 1978 tinha mais ou menos 30 artigos. Ela passou em 2010 a 330 artigos. O simples número já elucida que houve grandes transformações, ampliação e, em alguns casos, até condições diferenciadas de interpretação que hoje trazem dificuldade para os empresários, para o seu cumprimento. É, o Ministério do Trabalho, na verdade, diz que a nova NR apenas esmiuçou, detalhou mais os artigos, por isso essa ampliação, mas que em termos de proteção seriam os mesmos. Não sei se é isso. Eu penso por aí, porque é por isso que a gente tem que, quando a gente vai analisar alguma coisa, a gente tem que ver do ponto de vista histórico. Então, já em 89, já era tratado de imprensas, por exemplo. De 89 até 2010 foi em quantos anos? Quer dizer, nesse meio tempo, houve muito, quer dizer, a nova NR10, que já não é tão nova, a NR12, que já não é tão nova, ela simplesmente trouxe para um arcabouço jurídico legal todos os setores econômicos e todos os tipos de máquinas. Do ponto de vista da complexidade da norma, aí eu falo como engenheiro, engenheiro de segurança, que milita nisso, vai dar esse ano 30 anos já de história, né? Eu participei de várias consultas públicas e outras normas e tal, né? A NR10, por exemplo, é de 2004. A NR18 é de 1995, que é da Constituição Civil, só para ter uma ideia, falando de Constituição Civil. O Brasil sempre foi campeão mundial de ciência, trabalha na Constituição Civil. Na Constituição Civil existe uma coisa chamada elevador de obra. Elevador de obra até 1995, a gente chamava de track-track, porque ele caía. Quer dizer, a norma obrigou as empresas a fazer elevadores, que são máquinas, nos padrões mínimos de segurança. E até hoje não vi nenhuma empresa quebrar por causa disso, muito pelo contrário. Houve uma melhoria muito grande na Constituição Civil, do ponto de vista acidentar, do ponto de vista até da imagem da obra para os clientes. Do ponto de vista da NR12, a simples mudança da norma, eu acho que não é a grande questão. Porque, aí eu falo como engenheiro, para todo problema técnico, existe uma solução técnica. Então, é possível fazer de acordo com a norma, de acordo com as questões de segurança, sem... Então, eu acho que a questão da norma em si não é a complexidade da norma, são outras questões. Bom, com todo respeito à opinião do engenheiro, eu não tenho o mesmo entendimento. Acho que a norma tem alto grau de complexidade, uma abertura muito grande. E ela tem uma inspiração nas normas e na diretiva europeia. E, embora traga a inspiração e procure o ideal, ela não traz todo o conteúdo daquela norma. Por exemplo, a norma não faz diferenciação entre máquinas novas e máquinas usadas, o que é feito na diretiva europeia. É evidente, é claro, que uma máquina nova, produzida agora, tem que ser produzida com as normas e o ditames da NR12, assim, editada. Agora, uma norma, uma máquina que funcionava anteriormente, ela tem que levar em consideração, e assim diz a legislação, por exemplo, da Itália, da Espanha, da Alemanha, que deve levar em consideração o estado da técnica, a data da fabricação e a questão técnica e econômica para adaptação. Portanto, com relação especialmente às máquinas usadas, em que eu tenho um parque já instalado, e instalado de acordo com normas que já existiam e que traziam segurança naquela oportunidade, é verdade, mais segura agora, mas traziam segurança, eu tenho que separar, do meu ponto de vista, em três situações. Aquilo que exige uma adaptação imediata, risco iminente ou uma situação, aquilo que exige um período de adaptação, e aquele que eu vou adaptar ou quando eu comprar uma máquina nova. São três situações diferentes, isso acontece nos países da diretiva europeia, e não está contemplado aqui, pelo menos na interpretação que se dá hoje da norma, e a gente pode discutir isso depois, na interpretação que se dá hoje, na NR12, como está sendo vista agora. Bom, então, desde o ano passado, a norma, a nova norma, a NR12, ela vem sofrendo com ações tanto judiciais quanto no legislativo, com o objetivo de suspender a sua implantação. Aí, para a gente entender um pouquinho melhor, afinal de contas, o que aconteceu, já que a norma foi discutida quando foi reformulada por uma comissão tripartite, formada justamente por representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo? A discussão da norma, a intensa discussão da norma, já identifica, já indica que alguma coisa precisa ser alterada. E por quê? O ponto central da discussão não está nas máquinas que estão sendo fabricadas de acordo com a NR12 agora vigente, mas principalmente com o parque que já está instalado. Ou seja, um parque instalado com normas que vigiam a época da instalação das máquinas. Como é que os países mais avançados, do ponto de vista de proteção, tratam essa questão? Eu falo aqui de Espanha, Itália, Alemanha. Eles separam máquinas novas de máquinas usadas no seu tratamento. Com relação às máquinas usadas, onde está a maior dificuldade, porque eu tenho que converter o meu parque de uma situação, de uma norma antiga, para uma norma com novas condições, eles separam basicamente em três condições. Aquilo que eu tenho que fazer já, e eu tenho que fazer já mesmo, porque é uma modificação que exige por proteção absoluta, que é aquilo que eu tenho um prazo para fazer, e aquilo que eu só vou fazer quando comprar uma máquina nova. Eu vou usar um exemplo. O exemplo do airbag. Há alguns anos foi determinado que os carros devessem ter airbag. Bom, todos os carros novos a partir de 2010 têm que ter airbag. Uma Kombi não tem airbag, e dificilmente tem condições técnicas de ver instalado um airbag. Não é por isso que as Kombis deixaram de circular. Mas toda Kombi tem que ter cinto de segurança, e mais que isso, cinto de segurança de três pontos. Ora, porque o cinto de segurança de três pontos, pela segurança que traz e pela facilidade de se instalar, é uma obrigação que tem que ser instalada imediatamente. Nas máquinas não é diferente. Há determinados requisitos, que pela segurança que traz e a capacidade de instalação, tem que ser imediatamente colocados. Há outros que tem que ter um prazo, e há outros que só quando eu comprar uma máquina nova, é que assim eu vou realizar. Isso se chama Estado da Técnica, e que possibilita você criar uma norma que tenha condições de ser aplicada. Como diz o jurista e o pensador italiano Norberto Bobbio, mais do que na época da declaração dos direitos, nós estamos na época da efetivação dos direitos. Então não adianta ter uma norma ideal, e a proteção é, insisto, o objetivo dos empresários e dos trabalhadores, porque não só pela proteção do trabalhador, mas pelos custos hoje que envolvem o acidente do trabalho. Portanto, essa diferenciação entre o que é que tem que ser feito agora, o que é que eu tenho que ser feito em algum prazo de adaptação, sempre tendo em conta uma situação de segurança. Se houver risco em segurança, não. Mas se houver uma segurança que tenha razoabilidade, eu posso manter essa situação, inclusive complementando com educação, com treinamento, como acontece nos países que já têm mais experiência que a gente nessa área de segurança e saúde do trabalhador. É, eu não sei, de repente o Vitor responde, essa questão de comparar o... O que eu acho é que a norma, ela permitia isso tudo. Então não era necessário, primeiro, judicializar uma questão, muito menos levar para o Legislativo. Quer dizer, hoje nós temos um Estado Democrático de Direito e nas questões de norma de segurança existem comissões tripartidas que você consegue discutir isso. Os empresários foram lá, aprovaram a norma, foi aprovada por unanimidade. No ano seguinte já começaram a bater nessas questões. A norma não impede, ou não está dito, que você vai... É na situação real que você vai ver se determinada máquina nova ou usada, ou seja lá qual for, ela tem que ser modificada ou não. O exemplo está na construção civil dos elevadores. Assim que saiu a NR18, lá em 1995, a maioria dos elevadores não tinha nenhum dispositivo de segurança. As indústrias da construção civil foram se adaptando. Hoje o senhor não vê mais. Hoje eles estão com o elevador de crembaleira, que é uma tecnologia muito mais avançada. Então a norma permitiu isso. Não é porque é isso que eu acho que tem que levar em consideração. Ah, o parque industrial... Se existir uma máquina, digo assim, nova, zero quilômetro, que expôs algum trabalhador a risco, tem ou não tem que ser interditado? Sim. Então não é questão de uma nova, usada. A ação da fiscalização, de chegar a interditar todo um parque, toda uma indústria, aí é uma outra questão. Mas que mesmo nesses casos existiam mecanismos legais e de negociação que permitiriam superar essa questão, sem ter que apelar para a legislativa ou até aquilo que se cogitava que era assustar uma norma que é importante. Eu só queria uma informação, não sei se de repente o Carlos pode nos dizer. A questão do parque fabril no Brasil, comentou que a legislação nossa acaba que ficou mais rigorosa com as legislações da Europa. Eu não sei qual é a validade do parque fabril europeu e o nosso aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Não são apenas questões pequenas, são questões grandes. E a necessidade de mudança da norma é tão premente, não nas questões técnicas propriamente ditas, mas na sua fundamental interpretação. E o que eu quero dizer? Uma das principais modificações ocorridas na norma NR12 foi a introdução da portaria 857. O que ela disse de fundamental? Ela modificou no seu artigo primeiro o conceito de interpretação da norma. Quando a norma em 2010, como tu disseste, ela foi modificada, ela foi introduzida com um conceito que se chama da falha segura. O que é falha segura? Mesmo que eu me acidente, eu não vou me machucar. Utopicamente, isso é muito desejável. Agora, do ponto de vista prático, é muito difícil. Ou equivale dizer que teriam que ter proteções de encarenamento ou de distâncias que impedissem eu de me acidentando e me machucar. Isso é mais ou menos assim. Eu vou caminhar na rua e vou construir um muro, porque eu posso tropeçar e cair e o carro passar em cima. O conceito que foi alterado na 857 foi de falha segura para estado da técnica. O que é o conceito de estado da técnica? É justamente levar em consideração a técnica no momento da fabricação e a atual, a data da fabricação da máquina, pois é evidente que é importante, e também questões de natureza econômica para essa adaptação. Sempre dentro de um conceito protetivo. Eu estou claro, eu tenho que estar protegendo. Mas de que forma eu vou proteger? Como eu vou proteger? Com que período para corrigir uma eventual passagem para uma etapa mais protetiva? Isso é permitido em outras legislações e agora é permitido na nossa legislação também. Portanto, eu concordo com o engenheiro que mais do que modificar a legislação, seja ela por comissão tripartite ou por via legislativa, é interpretar essa norma com razoabilidade, tendo como ponto central a proteção, mas permitindo também na interpretação que eu possa corrigir essa passagem para uma máquina mais protetiva ou imediatamente, no caso de risco eminente, ou se há proteção num lapso de tempo razoável, ou até quando eu compro uma máquina nova, se é uma situação em que não há acidentes, em que a máquina funciona aqui e no mundo inteiro com as mesmas condições. Então, no caso concreto, é que eu vou ter que avaliar se aquela situação é imediata, de médio ou até de longo, ou de compra de máquina nova. Infelizmente, essa não é a interpretação que preside. O que preside, em algumas situações, é a interpretação de que eu tenho que, em qualquer circunstância, modificar agora e de pronto toda a máquina e em toda a situação da norma nova. Isso foge a possibilidade de execução de bom senso, porque as situações divergem e tem esses nuances que acabei de mencionar. Acho que a base da NR21 é tentar proteger o trabalhador, evitar acidente com base na proteção da... Não há dúvida com relação a isso. Ninguém diverge com relação a isso. Todas as normas fazem isso. Mas eu concordo, é exatamente isso. Agora, o que os empresários fizeram foi generalizar uma coisa que não existia. É aí que está o problema. A ação em cada máquina... Eu já participei de várias dessas. Como eu citei um exemplo agora. Se aquela máquina é um caso de eminente risco, você interdita e acabou. Fecha a empresa. Não há discordância com relação a isso. O que é que vale mais? É a vida das pessoas ou a... Não é essa a discussão que está posta. E essa máquina pode ser nova, pode ser... Não importa. Isso a fiscalização está falando. O que aconteceu, que é o que não se diz, é que a fiscalização é generalizou. Porque aí tem alguns problemas do ponto de vista do Ministério do Trabalho. Muitos dos fiscais que foram passar no recebimento em concurso não são mais engenheiros de segurança. Qualquer um passa. A maioria hoje dos fiscais são advogados. Que passam por um treinamento lá. Está certo? De, sei lá, dois meses. E aí viram fiscais para avaliar a máquina. Então, esse é um grande problema. Está certo? Esse é um dos problemas. Não é um grande problema. Então, mas as empresas, ao invés de... Apesar que já foi superado, né? Tem alguns probleminhas ainda, eu acho, nessa normativa. Porque só dilatar o prazo não adianta, porque a gente já está acostumado com isso também. Aqui no Brasil, quando é que você vai fazer o teu imposto de renda? No último dia. As empresas, ainda mais nessa época de crise, vão adiar o tal do investimento, porque isso tem que ser considerado investimento, não é custo, que é o que falam, falam, falam. É um investimento. Quanto é que vale uma vida humana? Então, voltando aqui à discussão do bloco anterior, isso foi a questão do prazo, né? Desde 2010, entrou em vigor a nova NR12. Teve esse prazo que venceu o ano passado, em 2016. E agora, mais recentemente, o Ministério do Trabalho editou uma instrução normativa estabelecendo prazos ainda mais elásticos. Então, você vê o que falta para que se chegue em um acordo e realmente as máquinas consigam ficar adaptáveis e atender a NR12. Bom, na nossa visão, o fundamental é uma interpretação razoável da NR12. Quando a Instrução 857 modificou o conceito de falha segura para o estado da técnica e, portanto, permitiu a convivência com máquinas usadas em situação diferente das máquinas novas, e essa é a nossa visão, porque é assim na diretiva europeia e no resto do mundo também, se abriu a possibilidade de realmente se interpretar a norma com mais razoabilidade. Ou seja, permitindo a convivência de situações diferentes dentro da fábrica. Todas elas, insisto, com proteção ao trabalhador. Não há a possibilidade de conviver com uma máquina que seja insegura, que machuque, mas é possível de se conviver com diferentes níveis de proteção a partir da data da fabricação da máquina. O que acontece? Nos países como Espanha, Alemanha, há entidades certificadoras. O que elas fazem? Elas vão, essas entidades, certificam que aquelas máquinas estão com padrões razoáveis de proteção. E isso era necessário que fosse implementado no Brasil, porque a nossa norma não traz essa condição de entidades certificadoras. Então, às vezes, a interpretação desse ou daquele fiscal é diferente e isso dificulta muito a ação empresarial. Para você ter uma ideia, a norma não diz qual é a distância que deve ter entre as máquinas. E essa distância, obviamente, deve ser razoável. Mas o razoável não tem que ser um parâmetro subjetivo. Nem tem que estar explícito em tantos centímetros, mas tem que depender da situação concreta da máquina, da situação onde ela está instalada e do conjunto de proteção que decorre dela. Essa é uma questão fundamental para que a gente avance. avançar na proteção e a interpretação da NR12, além da sua modificação. Eu acredito que muito do que vinha sendo polemizado está resolvido agora em 2017, com alguns problemas. Quer dizer, o problema é que tem mais três anos para fazer coisas que já deviam ter sido feitas. Isso é uma questão. Essa questão do estado da técnica, questões técnicas, quem tem que discutir isso é engenheiro. Então, a nível de comissão temática, tripartita e nacional, as coisas acho que já estão andando. Quer dizer, as coisas já estão discutindo a NEC. Então, não existe mais aquela discussão que quer assustar a norma. Essa questão já está encerrada. Então, a gente tem que avançar. A única coisa que eu sugiro aqui para a Fiesc, aqui para o Zim, não só a Fiesc, porque aqui não é máquina, quando a gente fala máquina, comércio tem máquina, tem açougue e agricultura. Quer dizer, então, os empresários que eu sugiro, que é isso que está escrito nos documentos dos empresários, que a única preocupação que eles têm é a questão de custo. Então, que eu sugiro que se leve na questão de custo alguns números, por exemplo. Que deve entrar na questão do custo financeiro, não só a questão dos custos de vidas destruídos. Em 2011, o custo segurado em INSS foi de 7 bilhões de reais, só com auxílio-doença. 7 bilhões. A estimativa que se faz é que esse número tem que se multiplicar por 4. Então, dá 28 bilhões de reais gastos com o acidente de trabalho no Brasil. Se eu falar isso para qualquer país do mundo, eles vão dizer, não, vocês não é possível. Quer dizer, é mais uma mazela nacional que tem que ser superada. Quem é que vai superar isso? Não é o governo. Porque quem gera isso é lá no chão de fábrica, são nas empresas, é lá que estão os problemas. Então, quando se fala em proteção, em segurança do trabalho, a questão do trabalhador é uma parte, porque ele não tem o poder dentro da empresa. Não é ele que determina como fazer. A questão de capacitar um trabalhador é um dos aspectos para se evitar o dano maior que é a morte, que é a invalidez permanente. O número no Brasil é absurdo. Nós temos 3 mil mortes por ano e 17 mil invalidez permanente. Isso não tem cabimento. É, um país ocupa a quarta colocação no ranking acidente de trabalho no mundo. Então, quando se considera esse tipo de coisa, se colocar esse custo, se eu pensar em custo segurado, custo do INSS, vou dizer assim, a viúva é que paga, o governo é que paga, mas que eu saiba, sai do meu dinheirinho, dos meus 11% e sai da contribuição da empresa. Então, quem paga a viúva somos todos nós. Então, temos que superar essas coisas e partir para a solução. Qual é a solução? Será que é exigindo que os fiscais tenham um mínimo de qualificação em determinada área? Será que é criando um órgão certificador nacional? Eu vi aqui que uma das reivindicações das indústrias é que a capacitação seja feita pelo sistema S. É uma das prioridades. Então, eu só vou ter que pedir um instantinho, que a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu só queria ouvir o Carlos agora, porque a gente sabe da necessidade de se criar um ambiente competitivo para as indústrias. Mas, por outro lado, a questão da preservação da saúde física e mental dos trabalhadores é fundamental. Eu só queria trazer um dado, então, que foram registrados em 2015 quase 60 mil acidentes envolvendo máquinas e equipamentos. Realmente é um dado muito alto ainda, né? Então, para a gente encerrar aqui, como que a gente pode conciliar esses interesses? Olha, a redução, a eliminação de acidentes é um objetivo, acho que, de todo brasileiro e do industrial, fundamentalmente. Não só pela preocupação humanitária, social, mas também pelos custos que representam. A preocupação do empresariado, nesse sentido, é verdadeira. As atuações, não só do SESI, como do SENAI, nessa área, demonstram a preocupação empresarial. E todos os esforços têm que ser feitos nessa direção. Não é possível conviver com números tão elevados de acidentes. Agora, ter isso como meta, procurar agir nesse sentido, não quer dizer convalidar a NR12 como ela está estabelecida, porque a norma tem que guardar conveniência com a realidade. E a NR12, em muitos pontos, está fora da possibilidade de cumprimento, especialmente no que diz respeito às máquinas usadas. Nesse sentido, então, é preciso que ela seja adequada, preservando a saúde, preservando a segurança, tendo ela em primeiro lugar, mas, acima de tudo, preservando a possibilidade do empresário cumprir a NR12. E a interpretação da norma com o conceito novo do estado da técnica é que o nosso sentimento vai possibilitar avançar na direção de um país com menos acidentes, mais seguro, em que as pessoas tenham uma vida mais feliz. É nesse sentido. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Pelo jeito, o debate não acabou, né? A NR12 aí segue com as suas polêmicas. Obrigada pela presença, Vitor e Carlos. Hoje conversamos sobre as principais polêmicas da implantação da NR12, com o advogado Carlos José Kurtz, o engenheiro Vitor Cresp. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto